Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos precisar de duas batatas igreja, vocês põem para cozinhar, deixe cozinhar bem, tá? Para facilitar na hora de machucar. Vamos machucar até formar uma massa. Uma pitada de sal, um ovo, duas xícaras cheias de farinha de trigo. Você vai servir com um pequeno almoço ou jantar, tá? Fica simplesmente maravilhoso, vocês vão amar, isso é diferente. Esse é o ponto da nossa massa. Simplesmente vamos abrir. Fazemos uma mini bolinha, passamos na farinha de trigo para facilitar. Com a ajuda do garfo, apertamos e enrolamos. Simplesmente isso. Olha o detalhe, gente. Vamos levar para cozinhar. Sal. Normalmente, como se fosse cozinhar o macarrão. Se fosse subir para cima, esse é o ponto, tá, gente? Está cozido. Vamos retirar. Colocamos no papel toalha para... Vamos fritar com a margarina. Já terminamos de fritar. Vamos colocar molho de tomate. Uma pitada de orégano. Finalizando com uma pitada de queijo. Simplesmente isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.